Série C do Campeonato Brasileiro define os últimos classificados rebaixados e novos grupos. Chegou ao fim, neste sábado 24, a primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro pela 19ª e última rodada. Londrina Remo garantiram as duas vagas para a fase seguinte. Já Sampaio Corrêa para incidência e amarga o rebaixamento para a 4ª divisão. Então, desse modo, estão definidos dois novos grupos. Botafogo com 46 pontos. Botafogo com 46 pontos. Atlético com 40. Ferroviário com 36. São Bernardo com 35. Alta Redonda, 34. Ipiranga, 31. Londrina, 29. Remo, 26. São os classificados. Por outro lado, Sampaio Corrêa, 19. Aparecidência, 16. Ferroviário, 15. São Bernardo e São José com 11. São os quatro rebaixados para a Série D em 2025. Na segunda fase, as equipes duelam dentro de seus grupos em turno e retorno. Os dois melhoram de cada chave e asseguram o acesso para a segunda duna. Os campeões de chave fazem a final parte em duas partidas. O grupo B terá, portanto, Botafogo da Paraíba, São Bernardo, Volta Redonda e Remo. Desses quatro clubes de Botafogo, São Bernardo e Volta Redonda e Remo, quem fica em primeiro e segundo já sobe para a Série A. Ou a Série A, Série B do Campeonato Brasileiro do outro ano. Já a chave C, assim a chave C é formada por Atletique, Ferroviária de São Paulo, o Ipiranca do Rio Grande do Sul e o Londrina. Estou achando que é o Atletique e o Ferroviário sobem no grupo C. No grupo B, eu acredito que o Botafogo, talvez o Botafogo e o São Bernardo sobem. Quem aí, na sua opinião, quem vai subir? Jogadores do Londrina festejam classificação após a vitória sobre o Náutico em duelo direto. Como foi a rodada final? Em duelo direto, o Londrina derrotou por 3x2 o Náutico e chegou aos 29 pontos na sétima posição. Os pernambucanos terminaram em nono na tabela com 25 pontos. O Remo completou o G8 após empatar 100 gols com o já rebaixado São José. Fechando com 26. Do outro lado da tabela, o ABC contou com o apoio da torcida para confirmar a permanência na terceira. Fez 3x1 em duelo direto contra o Aparecidez. Desse modo, chegou aos 22 pontos na décima quarta colocação. Os goianos, por sua vez, encerraram em 18º lugar com 16 pontos. Outro a amargar a queda foi o Sampaio Correia. Apesar do triunfo por 1x0 sobre o Confiança em São Luís, a equipe maranhense ficou na décima sétima posição com os mesmos 19 pontos do Floresta, que se salvaram em 16º lugar pela quantidade superior de vitórias 5 contra 4. O Botafogo derrotou por 2x0 a Ferroviária e assegurou melhor campanha com 41 pontos. Ao vencer a Ferroviária, os paulistas ficaram na terceira colocação com 36 pontos. O Atleti, que ficou com vice-liderança, aparecendo com 40 pontos ao bater por 3x1 o Ipiranga. Sexto com 31. O São Bernardo fez 2x0 sobre o Floresta, fechando na quarta posição com 35 pontos. Volta Redonda, o único representante do Rio de Janeiro, que segue vivo por 5º colocado com 34 pontos. Após fazer 1x0 sobre o Figueirense, o Felviário empatou por 3x3 contra o Benz e ficou em 19º. 15 pontos retornando assim para a Série D. Por fim, o CSA bateu 2x1 no Caxias, por 2x1, fechando na décima colocação com 25 pontos. O resultado da décima e última rodada é o Botafogo 2, Ferroviária 0, São Bernardo 2, Floresta 0, São José 0, Remo também 0, Volta Redonda 1, Figueirense também 1, ABC 3, Aparecedense 1, Sampaio Correia 1, Confiança 0, Londrina 3, Láutico 2, Ferroviário 3, Tombeiro também 3, CSA 2, Caxias 1, Atlético 3, Ipiranga 1. Esses, né pessoal, e aí o que vocês acharam dessa última rodada do Campeonato Brasileiro Série 2?